Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Hoje nós comemoramos Santa Paulina Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Ela nasceu em dezembro de 1865 na cidade de Viglo, Vátaro, região de Trento que fica no norte da Itália Foi a segunda filha de Ana e Napoleão Se os pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e peces contagiosas Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil Em 1875 a família de Amabile chegou ao Brasil Foram para o estado de Santa Catarina Mais precisamente para a região de Nova Trento Onde vários trentinos já estavam morando Eles foram se estabelecer em um vilarejo recém formado No meio da mata chamada Vígulo Tudo era muito precário e pobre As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem Alimentando o sonho de um dia prosperarem No vilarejo de Vígulo, Amabile travou amizade com uma menina que acompanharia por toda a vida Virgínia Nicolodi As duas já tinham uma fé sólida E esta afinidade as fez crescer ainda mais na amizade As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia Nessa época Amabile já tinha 12 anos de idade O vilarejo de Vígulo crescia aos poucos Por isso o padre responsável pela região Chamado Cervanzi Iniciou um trabalho pastoral ali Logo ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile E incubiu-lhe de lecionar o catecismo às crianças Além de ajudar os doentes e de manter limpa a capelinha do vilarejo Que era dedicado a São Jorge Esta incubência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amabile Amabile assumia a missão de corpo e alma levando sempre consigo a amiga Virgínia As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres Ajudando aos doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados E ajudando os doentes, os idosos, as crianças Enfim, a todos que precisavam A Amabile e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano Que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil Em 1888, Amabile teve o primeiro de três sonhos com a Virgem Maria Nesses sonhos Nossa Senhora disse a Amabile Amabile, é meu ardente desejo que comeces uma obra Trabalharás pela salvação de minhas filhas Amabile responde, mas como fazer isso minha mãe? Não tenho meio, sou tão miserável e ignorante Quando acordou, após o terceiro sonho Amabile assim respondeu em oração Servir-vos, minha querida mamãe Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer vosso desejo Prometo-me esforçar o máximo que eu puder Amabile pediu a seu pai Que ajudou a construir uma casinha de madeira Num terreno perto da capela Doado por um barão O casebre se transformaria em um pequeno hospital Onde Amabile e Virgínia Dedicaram-se arduamente ao cuidado dos doentes Mas também ao cuidado e à instrução de crianças As duas sem saber Ali que estava nascendo e crescendo A congregação das irmãzinhas do Imaculado Conceição A primeira pessoa doente que Amabile e Virgínia receberam No pequeno hospital foi uma mulher Que tinha câncer em estado terminal A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela Assim as duas assumiram a mulher no casebre Era dia 12 de julho de 1890 Mais tarde Amabile e Virgínia consideraram essa data Como o dia da fundação da congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras A congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição Foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil Pela santidade e necessidade dessa obra Ela foi aprovada rapidamente pelo Bispo de Curitiba Em agosto de 1895 Quatro meses após a aprovação eclesiástica Amabile, Virgínia e outra jovem chamada Tereza Mauli Fizeram os votos religiosos na congregação Na ocasião Amabile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus Além disso ela foi nomeada superiora da pequena congregação Por isso passou a ser chamada de Madre Paulina A santidade, a caridade, a prática apostólica de Madre Paulina E suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens Apesar da pobreza e das imensas dificuldades Que as irmãzinhas viviam a exemplo que elas davam e arrastavam Por isso muitas jovens ingressaram na congregação Elas continuaram a cuidar dos doentes, da paróquia, das crianças, dos órfãos e dos pobres Além disso começaram uma pequena indústria de seda Para terem como sobreviver e manter as obras de caridade Em 1903, apenas oito anos após a aprovação eclesiástica E o reconhecimento da congregação Que já era notório no Brasil por causa da santidade De vida das irmãzinhas e do trabalho Extremamente necessário que realizavam Por isso nesse ano Madre Paulina foi chamada Para estender a sobra a São Paulo Ela viu um convite do chamado de Deus e aceitou o desafio Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo E em São Paulo foram morar no bairro de Piranga Ao lado de uma capela Logo ela iniciou uma obra importante A obra da Sagrada Família Que tinha como objetivo abrigar escravos E suas famílias após a abolição da escravatura Que tinha acontecido em 1888 Essas famílias viviam em péssimas condições E a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco de dignidade Algum tempo depois a obra cresceu Em número de irmãos e irmãs Em ações sociais E nesse interim Madre Paulina Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada Por uma rica senhora chamada Ana Brotero Essa ajudava nas obras A perseguição foi tanta que em 1909 o Bispo Dom Duarte Destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação E a exilou em Bragança Paulista, São Paulo Madre Paulina num exemplo de obediência Acatou a ordem do Bispo Mesmo que em lágrimas de dor Na ocasião ela disse Meu único desejo é que a obra da congregação Continue para que Jesus Cristo Seja conhecido e amado por todos No exílio Madre Paulina Sujeitou-se aos trabalhos mais humildes Pesados, sem murmurar, sem reclamar Mas entregando tudo ao Senhor Nove anos depois do chamado exílio Madre Paulina foi chamada pelo mesmo Bispo De volta à Casa Geral da congregação em São Paulo E suas virtudes de humildade e obediência Foram reconhecidas depois desta prova de fogo Por isso ela foi chamada para viver entre as novas irmãs Servir de exemplo e testemunho cristão para todos Nesse tempo destacou-se seu espírito de oração E de grande caridade que tinha para com todas as irmãs Especialmente as doentes A partir de 1938 Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos Por causa da diabetes Seu braço direito teve que ser amputado Depois disso ficou cega Foram quatro anos de sofrimento físicos E testemunho de fé Permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo Sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãs Por fim, quatro anos de dor Ela entregou sua alma a Deus Na Casa Geral da congregação formada por ela Era dia 9 de julho de 1942 E o Papa João Paulo II Celebrou sua beatificação em 1991 Em visita ao Brasil E sua canonização aconteceu em 2002 Pelo mesmo Papa Assim ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil E que hoje nós possamos ter A intercessão de Santa Madre Paulina Sobre cada um de nós E se você, meu irmão, deseja receber materiais Para você também fazer um caminho De santificação em sua própria casa Me mande o WhatsApp No telefone DDD11 947027775 Fica com Deus Um grande abraço E que o Senhor te abençoe Por intercessão de Madre Paulina Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Tchau, tchau Amém